Com a informação ao vivo, o Kilsson Jones já tá comigo, esse policial alvejado. Já tô vendo aqui, infelizmente, mais um policial morto. Nós estamos com imagens ao vivo, nesse momento, aqui da zona sul da capital. Imagens exclusivas. Mais um policial morto, é o segundo policial que a gente fala de morte. Aquele rapaz que sofreu um atentado também, infelizmente, veio a óbito hoje. E esse caso aqui, o Kilsson Jones vai trazer pra gente com exclusividade. Infelizmente, é o tipo de exclusividade que eu não queria ter. Kilsson, eu já tô com você, Kilsson. Conta essa história pra mim, você tem prioridade aí. Você que agora que comanda o nosso MN 40 graus. Vai daí, Kilsson. Ok, Luiz, voltamos a falar dessa vez. A notícia é triste, hein? A notícia é triste, falamos ao vivo, direto do Porto Alegre, na zona sul de Teresina. Ainda não sabemos ao certo o que aconteceu. Vamos tentar passar, pedir licença aqui, os policiais. Um policial alvejado e morto aqui. Vamos tentar falar com o oficial que está aqui. Comandante, olha só, tá atendendo um telefone. O certo é que o policial estava chegando na sua motocicleta. Não sabemos exatamente se ele mora aqui nas imediações. Os policiais ainda estão se movimentando. Ele era um policial que estava na ativa. Portanto, vamos saber aqui. Você sabe o nome do policial? Exato. Ele trabalhava na penitenciária, não é isso, policial penal? Isso. Qual é o nome dele? Marcos Rogério. Marcos Rogério, sargento. Sargento? Sargento Marcos Rogério. Sargento Roberto? Roberto. Marcos Rogério. Ele, qual a informação que o senhor recebeu aqui? Não, a informação que eu recebi foi através do WhatsApp, mas não sei se precisava mais ou menos do que aconteceu. O pessoal da Polícia Militar que está passando a informação. Ele trabalhava na casa de custódia? O sistema penitenciário. Qual o sistema, qual cadeia? Todas, né? Ele fazia parte de um grupo de historias. Tá certo aí, tá aí Luiz. A situação é essa. A gente vê que o policial está rapazando. Os policiais militares da Força Tática do 17º Batalhão estão se movimentando. Os policiais não querem nesse momento falar, estão afastando as pessoas, porque foi nesse momento, hein Luiz? Com exclusividade, falando ao vivo, esta é a situação. Mais um policial, mais um sargento desta vez. O sargento da Polícia Militar acaba de ser alvejado. Comandante, comandante, quais são as informações que o senhor recebeu a respeito do sargento? Ele chegava em casa, não mora aqui perto? É, mora aqui perto. Eu vou pegar mais informações, depois a gente conversa, viu? Depois a gente conversa, porque ainda não tem muitas informações. Tanta ligação, uma outra da rua daqui, porque eu não peguei nada aqui ainda. Essa é a moto que ele usava, que ele estava usando? Essa é a moto? É, eu estava ali, mas é essa daqui mesmo. Essa aqui é a moto? É, a moto desse do rapaz aqui, do policial. Chegando em casa, hein? Não, não. Ele não mora aqui. Ele não mora lá mais embaixo. Essa rua aqui, viu? Quantas pessoas estavam abordando ele? É isso que eu vou colher, porque muitas ligações aqui, do comandante e outras coisas aqui, eu não tive ainda informações, viu? Mas eu vou pegar, eu vou colher agora essas informações, ok? Você encontrou a arma do policial? O que eu estou lhe falando, a perícia que vai, eu não me enchi no corpo ainda, por causa da perícia, né? A perícia vai pegar, vai verificar aí. Mas o SAMU, ele constatou aí que foi a moto. Você está colhendo informações do que aconteceu? É, exatamente. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi a ligação atrás da outra aqui, viu? O mesmo que... Aí eu vou colher aqui agora, viu? Estava alguém perto do corpo que falava? Eu, o que eu estou lhe falando, não entendi, porque a ligação começava uma atrás da outra, O supervisor ligou, todo mundo ligou, ele é um problema, viu? Eu vou ligar aqui, eu vou pegar direitinho. Tá certo, então, está ainda... É isso, Luiz, ainda estão colhendo informações, o policial estava... Já foi informações, estava nesta motocicleta que está aqui. O certo não se sabe se reagiu a esta tentativa de assalto. Estabelece o sinal do Kilsson, pode ficar tentando aí, enquanto reestabelece o sinal do Kilsson, Coloca a foto dele novamente. Não se sabe ainda, a própria polícia, nós estamos aqui na Zona Sul, ao vivo, com o Kilsson Jones. O corpo ainda está no local, não se sabe de absolutamente nada, como foi que aconteceu. Se foi realmente uma tentativa de assalto, se caracteriza latrocínio, roubo seguido de morte. Se levaram a arma do policial, se não levaram a arma do policial. Nós estamos, nesse momento, ao vivo, trazendo essas informações. O Kilsson está lá no local, colhendo as informações para você que está em casa, que, infelizmente, é a segunda morte de policial que a gente mostra hoje por violência. Parece que voltou o sinal, Kilsson, voltou o sinal. Eu estou com o sinal falhando ainda, mas dá para o Kilsson complementar. Pois não, Kilsson, complementa daí. Exatamente, Luiz, ainda tudo o que você falou é verdade, ainda os policiais estão checando várias informações. A gente pediu um netinho que me aconete aqui. Vamos tentar conversar. A senhora mora aqui? É minha sogra. A senhora viu, chegou a ver alguma coisa? Não, quando eu ia chegando, eu só vi os dois correndo, não vi não. A senhora viu algum disparo? Eu ouvi. Quantos disparos a senhora ouviu? Os três, bem ouviu os três. Três? Aham. A senhora, às vezes, chegou a reagir o policial? Ele reagiu depois que ele pegou os tiros, eu acho que ele reagiu, porque não saiu baleado. Não saiu baleado? Saiu. Eles andavam de carro, em um carro, deu para ver se era dois, três? Era numa moto, era dois. Era de uma moto? Era. Era dois? Era. Antes de colocar o pano verde ali, a senhora chegou a ver se a arma do policial estava do lado? Não, não vi não. Mas ele estava com a minha sogra. Ele deixou uma encomenda aqui para a minha sogra. E quando eles dois chegaram, eles já chegaram atirando. Chegaram atirando no policial? Acho que eles notaram, não sei. Não deu para ver se foi um assalto, né? Não, não deu ver, não. A vizinhaça aqui mora aqui ao lado, o policial mora aqui? Moro, ele é casado com a sobrinha aqui da minha sogra. Ele é casado com a sobrinha da sogra? É. Ele trabalhava em penitenciária? Ele ia entrar de plantão agora na casa de custódia. Casa de custódia. É. Estava de serviço hoje, saiu hoje? É, ele ia entrar de serviço agora. Estava vindo do serviço? Ele ia entrar agora. Ele ia entrar de plantão agora à noite. Ele ia entrar de plantão agora à noite. Está aí, Luiz, as informações estão chegando o tempo todo. Você sabe, né? É programa ao vivo e acontecendo o fato de momento. A gente está recolhendo as informações até montar esse quebra-cabeça. Não é fácil a situação aqui. Os agentes, os policiais estão aqui revoltados com a situação. Os policiais militares do 17º Batalhão. Mais uma baixa na polícia militar. Mais um policial morto. Dessa vez, um sargento da polícia militar, que trabalhava na casa de custódia, já se preparava para entrar de serviço, para subir o serviço, quando dois homens, de acordo com o Populares, a vizinhança aqui, viu que dois homens chegaram em uma motocicleta já disparando. Não dá para saber se a arma do policial foi levada, porque o pano está coberto, cobrindo o corpo aqui. E o que se sabe é que aqui está a motocicleta que ele andava e ele acabou sendo avarejado e não resistindo aos perimentos. Essa é a situação que se encontra aqui no bairro Porto Alegre, na zona sul de Teresina, capital do Piauí. Quilson, encerra com as imagens aí, por favor. Pode cortar lá para o Quilson, encerra com as imagens aí, para você ver a movimentação nesse momento aqui na zona sul da capital. Corta para lá, enche a tela para o povo que está em casa. A gente encerra, infelizmente, o nosso MN 40 graus de hoje com mais uma cena triste. Mais um policial morto. São imagens ao vivo que você acompanhou desde o início, a chegada da nossa equipe lá na hora, poucos minutos depois que esse crime aconteceu. E que, infelizmente, a gente mostra novamente um crime. Não se sabe, repito, o motivo que teria feito com que esses bandidos tirassem a vida de um policial militar. Outro policial morto que me leva a crer que só o que parece é que esses bandidos estão atrás das armas dos policiais, né? Se a arma dele realmente tiver sido levada, caracterizando assim um latrocínio. Imagens ao vivo, zona sul da capital. Mais um policial assassinado. Amanhã, você acompanha todos os detalhes desse crime, acordando cedinho com Bom Dia Meio Norte, com o meu amigo Yeldson Vasconcelos. Meu amigo Kilsson, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí, pela sua equipe, trazendo sempre a informação com exclusividade aqui na tela da Grandona, no pipoco de audiência, que é o MN 40 graus. Pois não, Shirley? Não, a gente chegou. Acabou de receber a informação aí? Ainda vai ser verificada, é claro, se acompanha os detalhes amanhã no Bom Dia, mas a gente tem a notícia que teria sido um suposto entregador de delivery. É claro que não era, estava disfarçado, devia estar, que estão agindo muito assim, usando, como se estivesse fazendo a entrega, e teria sido esse entregador que atirou aí no policial a informação que nos chega. Que tristeza. Muito obrigado pela audiência, gente. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta. A gente se despede hoje de luto por essa família, né? E principalmente pela corporação Polícia Militar do Estado do Piauí perde mais um homem para essa violência, mais um policial. Muito obrigado. Até amanhã. MbN 40 graus, oferecimento Volkswagen Gol, Volkswagen Up, Malu Alimentos, mais sabor na sua mesa.